Também a polícia de Varzagrande, aqui agora já estamos no nosso quintal, prendeu uma dupla acusada de envolvimento em tentativa de latrocínio contra um sargento da polícia militar. Quem tem os detalhes é Bruno Pinheiro. Vai Bruno! A equipe de investigação comandada pela doutora Elayne aqui em Varzagrande, delegacia de roubos e furtos, conseguiu chegar até os criminosos. Dois irmãos que invadiram uma residência de um sargento da polícia militar em Varzagrande. Segundo as informações da ocorrência, o sargento estava saindo de casa. Quando os homens chegaram e começaram uma confusão, luta corporal, e o sargento conseguiu evitar que houvesse disparos de armão de fogo no primeiro momento. Nós conseguimos prender, nessa manhã, dois dos três meliantes que haviam tentado, que tentaram esse latrocínio contra o sargento. O sargento saía para trabalhar com sua esposa no dia 29 de maio, quando foi surpreendido por três bandidos armados, os quais ordenaram que eles descessem do carro, colocaram eles para dentro da residência para impedir que algum vizinho visse. E ocorre que o sargento tem um cachorro pitbull, e na hora que o cachorro viu que os bandidos iam avançar contra eles, os cachorros tentaram avançar contra os bandidos. E um dos meliantes quis matar o animal. Então a esposa do sargento até implorou para que não fizesse aquela maldade com o animal. E nisso o sargento foi prender o cachorro. Só que o animal escapou e o bandido pensou que o sargento tinha feito de propósito. Engatilhou a arma e falou, agora você vai morrer. E nisso o sargento, e já atirou no sargento, mas graças a Deus pela experiência policial dele, ele meteu a mão, pressionou a mão do bandido contra o muro, e graças a Deus não foi alvejado. Só que nisso o comparsa veio e começou a torturar, desferindo coronhadas, agrediram bastante ele. E nesse íntegro, a esposa dele conseguiu, conseguiu fugir para dentro do quarto. E acionou a polícia. Nesse íntegro, os bandidos ouviram a ligação e empreenderam fuga. São criminosos, somelhantes de altíssima periculosidade. Eles já têm uma vasta ficha criminal. Inclusive um deles já possui duas condenações pela prática de roubo. Também era para estar monitorado por tornozeleira eletrônica, mas rompeu o dispositivo. Os bandidos explicam que continua essa investigação, a fim de chegar até o outro que ainda não foi localizado, né? Sim, nós já estamos trabalhando para prender o terceiro bandido que praticou essa tentativa de latrocínio contra o sargento da polícia militar. E num breve espaço de tempo, ele também estará atrás das grades. Eles moram em Cuiabá, e acharam que vindo praticar crime aqui, eles iriam ficar impunes. Imagens de Valdeiro Moraes, apoio de Juarez Emílio, a reportagem do Cadeia Neles, no rastro da informação.